Alexandre XRE300 Estamos indo ali no Pontal do Peba em Piaçabu Sul, Alagoas Dei a preferência E tome coqueiro pra cima É muito coqueiro, meu velho Quando você olha é coco E aí, já abriu um coco? Pra saber se o coco é oco? O céu tá limpinho Se você fosse confiar na previsão do tempo, você nem viajava Eu li a previsão do tempo hoje, era chuva Muita chuva pra essa região aqui de Piaçabu Sul Chuva também em Palmares e chuva lá em lá em Pernambuco, né? Em algumas cidades de Pernambuco A gente veio de lá pra cá não levou uma gota d'água Simplesmente não choveu A previsão do tempo foi bem falha no dia de hoje Ainda bem, né? Completaram aqui o asfalto Daqui pra frente era calçamento paralepípedo E agora tá tudo asfaltado Será que asfaltaram a beira-mar também? Não, ainda continuou areia Ainda bem E aí, EVT? Já pensou? Essas casas aqui normalmente alugam Não, essa aqui ó Alugam-se Tá refletindo aqui, né? Bota a mão aqui na frente que eu acho que tá refletindo Tô vendo aqui brilhando no meu rosto E aí, você está acompanhando a saga dos vídeos do passeio aqui em Alagoas? Quebra-mola parrudo, velho São casas de verandeio aí tem muitos pra alugar Algumas até pra vender Tchau, tchau Supermercado preço bom Olha aí o nome é sugestivo Mas será que é verdadeiro? Olha o off-road de leve Vou dar um corte no vídeo aqui E volto amanhã Valeu!